Saudações, seja muito bem-vindo, eu sou Fabio Carneiro e dessa vez aqui, né, como vocês podem ter olhado aí, eu estou usando Unity, né, eu fiz um, se eu não me engano, acho que foi o meu último vídeo, eu ensinei a você como instalar o ambiente Unity no seu computador, dessa vez aqui eu vou fazer diferente, porém parecido, tá, é, eu vou ensinar você como que você vai fazer uma instalação do zero, do Ubuntu, do zero, de uma forma limpa, em que você vai instalar o Ubuntu 18.04 com Unity, sem fazer como eu fiz da última vez, que foi instalando por cima de um outro Ubuntu, que no caso era o Shubuntu, tá, então eu vou te ensinar como que você vai instalar o Ubuntu do zero, uma distribuição limpa, e vai ter o seu Unity instalado bonitinho, tá, como está instalado aqui pra mim, ó, só me ver, está tudo aqui bonitinho, tá vendo, espero que na gravação não fique zoado, né, parece que está piscando aqui, mas deve ser por conta da versão do, do UBS que eu estou usando, deixa eu abrir o terminal, então aqui, deixa eu só aumentar um pouco aqui, aqui, deixa eu colocar, pronto, então aqui, ó, estou usando o Ubuntu 18.04 LTS, com Unity versão 7, né, lembrando que está pra sair a versão 8, né, Então, vamos lá, é, essa aqui eu vou fazer, é, essa dica vai ser feita em dois vídeos, tá, é, o primeiro, a gente, eu vou te ensinar a como que você vai instalar o Ubuntu, é, base, né, a gente vai usar o Ubuntu, assim, cru, o esqueleto do Ubuntu, e isso vai servir de, pra diversas outras, é, opções de Ubuntu, tá, mas, como o foco é Unity, e pra poder aproveitar esse vídeo pra outras coisas, é, essa dica pra outras coisas, então você vai aprender a instalar o Ubuntu, base, o sistema base, e no próximo vídeo a gente vai instalar o Unity, tá, como propriamente dito, o Unity a gente faz lá com, é, ambiente, ambiente gráfico, base, no caso, que é o que eu estou fazendo aqui, espero que na gravação fique bom, trazendo umas piscadas ali no, quando eu abro aqui, ó, ali, dá uns bugs na tela, mas deve ser da versão do OBS, ó, é, beleza, vamos abrir o navegador aqui, vamos pesquisar por Ubuntu Minimal, a gente vai vir aqui, ó, help.buntu.com, a gente vai entrar nele, a gente vai vir aqui, ó, você vai procurar a versão que mais te atender, e eu vou baixar, deixa eu ver qual que eu baixo, acho que eu vou baixar essa primeira aqui, ó, essa 2804 aqui, 64 bits, então, vou baixar ele, eu, pra mim, em particular, eu acho que essa é a minha forma de instalação do Ubuntu que eu mais gosto, tá, então tá aqui, ó, baixou 64 megas, vamos fechar aqui, vamos abrir aqui o VirtualBox, vamos criar aqui uma máquina virtual, não, peraí, aqui não, ah, novo, Ubuntu Unit, tá tudo certo, então, nossa, vamos criar aqui 4 gigas de RAM, o resto é basicão, bem básico, né, 10 gigas já é o suficiente, aqui eu vou mudar algumas coisas, né, pra não ficar uma máquina muito ruim, processadores eu vou colocar, não, eu só posso colocar 8 no máximo, né, vou colocar 6 processadores, vou habilitar isso daqui, a aceleração tá habilitado, aceleração tá tudo certo, tá, mais enlamento, tá, beleza, vamos ouvir aqui em gravação, ó, dá pra habilitar a gravação aqui, ó, que legal, tá, tela, memória de vídeo, vou colocar 128, habilitar a aceleração 3D e 2D, vamos deixar 3D só então, e armazenamento, vamos colocar aqui a nossa mídia, esqueci aqui de cima mesmo, não, é de baixo, abriu a janela aqui atrás, já até esqueci aqui, não, mas é esse aqui mesmo, vamos ver, download mini ISO, ok, pronto, tá prontinho, vamos iniciar agora, então assim, esse vídeo vai ficar um pouco longo, não vai ficar tão curto assim, né, infelizmente, ah, calma aí, fechar aqui, que eu vou ter que abrir de novo, vou fechar aqui, vamos abrir de novo, deixa eu minimizar isso aqui, queria colocar, maior, tá, aqui no caso, é, vai ficar um pouco pequeno, a gente vai fazer essa instalação em modo texto, vamos dar um enter aqui, para entrar no modo install ali, não sei se vai ficar legal no vídeo, cara, eu preciso, aqui em si, visualizar, escalonado, vamos ver agora, vou deixar ele grandinho assim, e eu vou diminuir minha câmera, tá meio zoado aqui, meio chroma aqui, mas não tem importância não, depois eu arrumo isso daí, bom, então vamos colocar aqui o idioma, português do Brasil, tá, aqui ele fala que a tradução não está completa, alguma coisa pode ficar sem traduzir, a gente seleciona assim mesmo, português, que ele está perguntando se a gente quer que ele selecione automático, se a gente tenta identificar o teclado, você coloca não, o idioma a gente vai colocar de acordo com o seu teclado, português, aqui é português de novo, claro que a configuração de teclado é pessoal, você vai ter que procurar a que mais te atende, né, então vamos lá, se eu ver que ficar uns bugs meio estranhos na tela, na gravação, vou ver se eu uso outra versão do OBS, então aqui ele está perguntando o nome da máquina, o roast name, vamos colocar o Ubuntu, traço unit, aí perceba que, aqui é tudo sem mouse, então perceba que o direcional, ele está ali onde está escrito o nome da máquina, para você selecionar em continuar, você pode apertar para baixo, igual eu fiz, ou você aperta o tab, vai ficar laranjinha, aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar o mouse ali, vai ficar laranjinha, e você coloca, aperta enter, tá, então aqui ele está pedindo para que você, deixa eu só fechar essa, tá, então aqui ele está pedindo para você, escolher um espelho, né, para, de onde você vai buscar os repositórios do Ubuntu, no caso Brasil, que é o mais próximo, que a gente tem, para poder fazer os downloads rápidos, a gente vai, teclar enter de novo, aqui a gente não precisa fazer nada, é só apertar tab, clicar em continuar, e apertar enter, muito bem, vamos aguardar aqui ele fazer, carregar as informações e tudo mais, né, aqui ele vai carregar todos os componentes, adicionais, eu vou tentar gravar tudo de uma vez, sem corte, mas se eu ver que está muito longo, eu vou ver se eu faço alguns cortes, talvez, segunda-feira eu não consiga postar por conta, por conta disso, né, vou aguardar aqui, eu quero aproveitar e dar um adendo, que os próximos vídeos de LOL que eu vou lançar, eu vou rodar no Windows, até sair uma atualização, que a gente consiga rodar no Nutris, aqui no Ubuntu, então enquanto não, não houver uma atualização que a gente consiga rodar, sem grandes complicações, eu vou rodar ela no Ubuntu, no Ubuntu não, no Windows, que eu tenho um HD aqui, que eu formatei para a minha namorada jogar The Sims, que ela gosta, eu vou acabar instalando o League of Legends lá, só para trazer League para a gente, então, é só um aviso, então vamos lá, aqui, eu vou pedir para que você coloque um nome completo, você vai colocar seu nome completo, eu vou colocar Fabio Carneiro, vou apertar Tab para selecionar o continuar, vou apertar Enter, aqui ele está pedindo o nome de usuário, você vai colocar o nome de usuário que você quiser, eu vou permanecer com o Fabio, apertar Tab de novo para selecionar ali o continuar, e apertar Enter, aqui você pode escolher a sua senha, por exemplo, vou colocar 123, 123, se eu apertar Tab uma vez, vai ficar um quadradinho ali onde está escrito, mostrar senha, se eu apertar Espaço, ele vai permitir que minha senha apareça, se eu apertar Espaço de novo, ele vai esconder ela, vou apertar para cima aqui, vou colocar uma senha, se eu apertar para baixo, também serve, se eu apertar de novo para baixo, ele vai para continuar, você pode tanto usar o Tab como digitar para baixo, aqui você vai ter que digitar a sua senha de novo, e até o continuar ali, laranjinha, teclar Enter, então agora ele está fazendo uma atualização pela rede do relógio, da data, então ele está falando aqui, baseado na minha presente localização, o meu horário está setado para a região de São Paulo, América, se isso não estiver correto, eu posso selecionar de uma lista completa, de todas as zonas listadas no sistema, e ele pergunta ali, este horário está correto, só teclar sim, se estiver correto, no caso vai teclar com Enter, aqui a gente não vai usar o mouse, vai usar só o teclado, então aqui a gente tem uma opção de instalação do HD, então ele está falando aqui, o instalador pode guiá-lo através do particionamento de um disco, usando diferentes esquemas padrão, ou caso você prefira, pode fazer manualmente, com o particionamento assistido, você ainda tem uma chance de, posteriormente, revisar e personalizar os resultados, se você optar pelo particionamento assistido, para um disco inteiro, em seguida será solicitado qual disco deverá ser usado, então assim, aqui, o que eu recomendo, é você usar assistido, usar o disco inteiro, mas eu vou aproveitar, e vou te ensinar, como fazer o particionamento manual, para você aprender, o que é um particionamento manual, e como manipular o seu HD, então eu vou descer aqui, até manual, vou teclar Enter, então só para você entender, particionamento assistido, tem essa opção, tem a opção de configurar volumes, ICS, e SCSI, aqui não tem nada, de baixo aqui, é o meu HD, no caso é o da máquina virtual, aqui eu tenho a opção de desfazer as mudanças, e finalizar o particionamento, e escrever, só que como a gente não fez nada, então, a gente primeiro vai entrar no nosso HD, vou teclar Enter, então ele está dizendo aqui, você selecionou um disco inteiro, para ser particionado, você pode, se você continuar com a criação, de uma nova tabela de partição, no dispositivo, todas as partições atuais serão removidas, tipo assim, como eu vou mexer no único HD, que eu tenho aqui, ele está falando que eu vou perder, os dados que tiver, se tiver algum dado, como não, não tem nada lá, a gente precisa criar uma tabela de partição, então, você só marca ali, a opção de sim, e tecla Enter, então, aqui a gente tem agora, um espaço, um espaço livre, e a gente vai trabalhar esse espaço livre aqui, então, dessa, aqui, eu vou criar, uma unidade swap, e a outra unidade, vai ser onde a gente vai colocar, a raiz do sistema, então, eu vou teclar Enter, porque já está selecionado o espaço livre, eu vou, ali ó, criar uma nova partição, já está selecionado, então, eu vou teclar Enter de novo, aqui, eu quero que essa, a partição tenha, 1 giga, apenas, vou apertar para baixo, vai lá em continuar, eu vou teclar Enter, ela vai ser primária, lembra disso, primária, e ela vai ficar, no fim, por quê? porque eu quero que fique no fim, então, está aqui ó, usado como sistema de arquivos, Jowling, tá, então, aqui ó, se eu, se eu clicar aqui com, o Enter, vai abrir essa janelinha, onde eu posso selecionar, que tipos de partições, eu vou usar, como ela é uma, unidade swap, eu venho aqui ó, traca de, área de troca, swap, vou deixar marcadinho, e apertar, Enter, então, aqui, flag inicializável, não é uma partição de boot, então, pode ficar desligado, eu vou vir aqui ó, finalizar a configuração da partição, para que a sua unidade swap, seja criada, muito bem, agora eu tenho aqui ó, tem uma partição primária, de um giga, do tipo, swap, e tem mais um espaço livre, então, vou apertar Enter, nesse espaço livre, Enter de novo, para criar uma partição, não vou alterar o, o tamanho, porque é o, todo, é o total restante, é o que eu vou usar, teclar em, vou aqui em, continuar apertando para baixo, Enter de novo, ela vai ser primária, e agora está assim, ela é uma partição do tipo, EXT4, ponto de montagem, ela vai ser em barra, que é a raiz, se eu apertar ali, eu posso colocar em, barra boot, barra home, barra TMP, mas ela vai ficar em, apenas barra, que é a raiz, que essa unidade, ela vai estar montada, todo o sistema, então, aqui ela está, rótulo, se eu quiser colocar algum rótulo, mas eu não, vamos colocar o rótulo, vou apertar Enter, vou colocar, raiz, vou apertar o Tab, ou, você pode apertar o Tab, ou você pode apertar para baixo, para ir em continuar, teclar Enter, então, o resto está, tudo ok, eu só vou vir aqui, esse rótulo aqui, não precisa, não precisa pôr o rótulo, eu coloquei, porque eu quis, se você não quiser, você, não precisa, eu vou vir aqui, então, em finalizar, a configuração da partição, e teclar Enter, então, agora eu tenho, a minha, a minha partição, onde está a raiz, do sistema, e eu tenho a minha, partição, que está a Swap, então, eu vou descer aqui, até em finalizar, o particionamento, e escrever as mudanças, dos discos, vou teclar Enter, e aqui, ele vai me dar um resumo, então, ele está dizendo, para mim, aqui, se você continuar, as mudanças listadas, abaixo, serão escritas no disco, caso contrário, você poderá fazer, mudanças adicionais, manualmente, ponto, então, ele está falando, que as tabelas de partição, dos dispositivos, a seguir, foram mudadas, então, aqui, ele está dando, aqui, onde está, SCSI3, 0,0,0, ele está dando, o disco, a unidade, aí, embaixo, ele está falando, as partições, que serão formatadas, então, tem duas, a Swap, e a EXT4, que é onde vai estar a raiz, aí, ele estava perguntando ali, escrever as mudanças do disco, eu vou apertar, para a esquerda, ou tab, e apertar, ENTER, então, ele vai trabalhar, essas partições, ele vai montar, as opções, que eu criei, que eu pedi, para que ele criasse, para mim, vamos só aguardar, aqui, ele está instalando, o sistema, base, agora, o sistema básico, lembrando, que esse vídeo, aqui, é para você, aprender a instalar, o Ubuntu, mínimo, muito bem, estou aqui, de volta, então, aqui, ele está pedindo, para a gente, selecionar, que forma, a gente quer, que aconteçam, as atualizações, sem atualizações, automáticas, atualizações, instalar, atualizações, de segurança, automaticamente, e gerenciar, o sistema, com, landscape, aqui, vai do seu gosto, eu, sempre, coloco, sem atualizações, automáticas, eu, sempre, gosto, de ver, o que, tem de atualização, e eu, manipular elas, essas atualizações, então, eu vou colocar, sem atualização, mas, as opções, tem que, seguir, o seu gosto, eu, vou colocar assim, então, só vou deixar vermelhinho lá, teclar, enter, e, agora, eu vou, aguardar o resto, da configuração, tá, então, quando, tiver alguma informação, na tela, eu, eu, eu volto, muito bem, aqui nessa etapa, deixa eu me ajeitar aqui, aqui nessa etapa, é onde você vai selecionar, que tipo de Ubuntu, você quer instalar, se é o Ubuntu Cloud, se, deixa eu vir pra cá, aí, se é o Ubuntu Cloud, se é o Ubuntu Desktop, se é o Ubuntu Full, se é o Ubuntu, se é o Ubuntu Bud, Ubuntu Desktop, Mate, esse Audio Recording, Editing, é do, do Ubuntu Studio, né, então, tá aqui, é o Ubuntu Studio Desktop, o Ubuntu Studio, Minimal, enfim, você tem todas as opções aqui, ó, você tem o Shubuntu, Vanilla Gnome, cara, tem uma opção, enorme, como, eu, tô fazendo, um vídeo, pra depois, a gente instalar, o Unit, ele não está listado, eu não vou selecionar, absolutamente, nada, então, eu vou teclar, Tab, pra clicar em continuar, e vou teclar, Enter, aqui, eu vou instalar, apenas o sistema base, sem interface gráfica, nenhuma, beleza? Não vou instalar, nenhuma interface gráfica, se eu, se eu perceber que, não tá demorando tanto, assim, essa instalação, eu vou fazer, eu vou fazer um vídeo só, mas é bem provável, que eu vá fazer um vídeo, apenas um, vou fazer dois vídeos só, um pra cada assunto, esse é pra instalação do Ubuntu, o Minimal, e no próximo, a gente vai usar, a instalação do Unit, né, ela é um pouco diferente, da última que a gente viu, que é com, com o Shubuntu, como base, né, então, ela vai ser um pouco diferente, porque a gente precisa instalar, alguns pacotes manualmente, e, e lá, né, a gente, lá a gente vê certinho, o que a gente vai precisar fazer, tá bom? Então, esse vídeo aqui, assim que terminar, de configurar tudo, eu vou encerrar ele aí, vamos ver, qual é que é o rolê, e aí, Vamos lá. Muito bem, então aqui a gente entrou na opção de instalação do grupo, que é ele que vai fazer o trabalho de bootloader do nosso sistema, ele que vai fazer o nosso sistema iniciar. Então aqui a gente só precisa, é que aqui nesse caso, deixa eu só selecionar aqui, é que aqui nesse caso ele está dizendo que ele disse que não encontrou nenhum outro sistema operacional e esse que a gente está instalando parece ser o único. E ele está perguntando se a gente quer instalar o grupo, então a gente vai colocar aqui em sim, teclar enter e aguardar ele fazer o carregamento da instalação do grupo. Então aqui a gente precisa configurar o relógio, sim, deixar em sim, teclar enter. E aqui ele disse que a instalação está completa. Então vamos teclar o enter, já que está selecionado em continuar. Ele vai reiniciar agora, no caso ele reiniciou botando pela mídia, vou fechar aqui, vamos desligar a máquina, vamos ver aqui, configurações. Mas aí no caso é o processo de você arrancar o pendrive do seu computador, como eu estou na máquina virtual, eu tenho que fazer pela máquina, pelo VirtualBox. Muito bem, eu removi, vou iniciar ela novamente. Aqui ele já vai iniciar o nosso sistema já. Então está iniciado o nosso Ubuntu Minimal, vou colocar o meu login aqui, minha senha. Então está aqui tudo bonitinho, já está instalado, ele está dando uma dica ali, né? Para a gente poder usar o sudo como administrador, então por exemplo, vou dar o sudo apt-update. Vou colocar minha senha. Deixa eu me colocar um pouco para o lado aqui. Pronto, aí eu não atrapalho tanto. Então ele terminou, então vou dar o sudo apt-install. NeoFet. Para vocês verem como que está, já é o sistema completamente funcional. Aqui ó, o NeoFet, aqui ó, bonitinho, está vendo? Agora, as informações ali ó, o Ubuntu 18.04, LTS, né? Ele é o consumo 80 MB. Vamos colocar aqui, é... Só para a gente brincar um pouco aqui ó. Sudo apt-install-mc. O mc, para quem não conhece, é um gerenciador de arquivo em modo texto. E para quem não sabia, eu usei muito, nós usei sistema em modo texto, vocês não têm noção, usei muito. Então o sudo mc, então está aqui ó. A gente tem a local, cache, a pasta config, vamos ver aqui. Aqui ó, minha pasta. Aqui ó, aqui é minha pasta de usuário ó, Fábio. Então aqui vocês podem ver que não tem muita coisa, só tem alguns arquivos de configuração. Aqui ó, em barra dois pontos eu volto, barra dois pontos, estou na raiz, aqui é a pasta home, etc, dev, boot, está vendo? Então o sistema já está tudo configurado, vamos ver aqui em home, Fábio. Então está aqui ó. Inclusive eu vou criar uma, vou tentar criar uma pasta aqui, vamos ver se por aqui eu consigo criar, já nem lembro mais. Nem lembro mais. Não, acho que está para digitar lá embaixo. Sudo mkdir, vou colocar uma pasta aqui. Pasta-test. Teclar enter. Aqui ó. Foi criada a nossa pasta. Clicar lá ó, está aqui ó. Clicar ali onde está a barra dois pontos. Percebam que essas pastas que tem um ponto na frente não vai aparecer no modo gráfico. Está aparecendo aqui porque a gente está usando o mc com root. Então a única que vai aparecer depois que a gente instalar vai ser essa pasta-teste, que você vai ver ela no próximo vídeo onde a gente vai instalar o ambiente gráfico nele. Fechou? Então vamos dar um... Um... Digitar 10 aqui. Teclar enter. Teclar enter de novo. Aí não saiu? Digitar exit aqui ó. Exit sai. Então está aqui o FAT nosso sistema instalado. Então agora você aprendeu a instalar o Ubuntu Minimal. Se você usou alguma das outras opções de lá de ambiente gráfico, você instalou algumas das flavors do Ubuntu. Se você não instalou nenhuma para instalar o Ubuntu Unit, neste momento você tem o Ubuntu Base sem ambiente gráfico, que eu gosto demais de usar, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar e... Fui!